Fala galerinha, gente boa, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal CS Play. Desde já agradeço pela presença de todos que vem acompanhando a série dessa competição online. Vamos estar dando início aqui às quartas de final, galera. O último jogo ganhamos do Liverpool. Conseguimos um placar de 3x1. Um jogo até certo ponto tranquilo. Vamos ver quem vamos estar enfrentando aqui nas quartas. Aproveitando a presença, pessoal, deixem aquele like aí no nosso vídeo para estar fortalecendo e ajudando o crescimento do nosso canal. Se você é novo, está chegando agora, já aproveita e se inscreve também. Vai ajudar demais, galera. Então está aí, galera. Nosso adversário das quartas de final vai ser o time da Chapecoense. Antes da gente iniciar a partida, vamos dar aquela organizada básica aqui no nosso time. Vamos dar uma olhada como estão os nossos jogadores. É, galera. Nosso time está bem cansado. Tem 5 titulares aí que eu vou ter que tirar aqui para poder pensar na semifinal. Se a gente conseguir classificar. Não vai ter jeito, não. Tudo certo. O time é arrumadinho, galera. Então vamos tentar avançar de novo na competição. Eu sou o Milton Leite e ao meu lado está um cara que ataca em várias frentes com a sua grande sabedoria. Mauro Leite. Pois é, grande sabedoria e modesta sabedoria. A humildade é minha maior virtude. Não existe ninguém mais modesto do que eu. Agora falando sério, Milton, eu não sou de atacar, não. Eu sou de defender. Eu sou um péssimo goleiro e um esforçado comentarista. Vamos para o jogo. Bola rolando, galera. Espero que eu faça um bom jogo e que eu consiga avançar aí para a semifinal. Que isso, meu goleiro. Pelo amor de Deus. Boa. Saúl, deu no Griezmann. Griezmann carregou. Um lançamento cumprido do lado do campo. Griezmann. Espetacular a defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Tem que abrir a jogada na esquerda. Com o passe, abriu o jogo pela lateral. Foi bem na defesa. Foi muito bem. E aí, pessoal. Já deu para perceber aí que o camarada gosta muito de bola na área. Todo o ataque dele vai pelas pontas para tentar o cruzamento. Opa, que belo lançamento. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Juan Fran. Cook. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Olha que chance para chutar. Olha, para essa bola entrar. Só se o goleiro fosse eu. Um passe rasteirinho, beleza. Ah, mano. É esse passe, não. Boa, Godin. Saúl. Abriu no acerte. Mete a bola para o Fernando Torres. Nossa, mano. Final aí do primeiro tempo, galera. O jogo não está difícil. Estou errando ali muito o último passe. Perdi algumas oportunidades aí de tentar fazer um gol. Tive apenas uma oportunidade clara até agora. Mas vamos melhorar aí para o segundo tempo e para a gente classificar. O Atlético de Madrid jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. Mas vai jogar no direitinho. Boa, Koki. Vamos puxar aquele contra-ataque maroto agora. Griezmann recebeu. Deu no acerte. Tabelou com Griezmann de novo. O zagueiro deu mole. Que presentinho, galera. É, pessoal. No jogo passado, eu que dei um presentinho de Natal antecipado nesse jogo. Recebi o meu. O mais perigoso livre para fazer o gol. Perecem tomar esse gol. O Atlético de Madrid saiu na frente. Parece que os caras ficaram no vestiário. Voltaram para o segundo tempo e já tomaram o gol. Sensacional passo. Vem coisa boa por aí. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo. Lá vai ela pela lateral. Saúl. Carrasco. Fez o passe por entre os zagueiros. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Colocou a bola na frente. Vou tentar uma jogadinha ensaiada aqui, galera. Vamos ver se vai dar certo. Limpou a jogada. Lindo drible. Jogou na área. Nossa, o goleirão pegou. Ah, mas estava impedido. Olha, se estava impedido foi por pouca coisa. E qualquer decisão do Bandeirinha é discutível e dá para entender se ele errou. Boa. Saúl. Deu no Griezmann. Abriu para o Fernando Torres. Vai limpar a jogada. Bateu colocado. Boa. Boa, Fernando Torres. Substituindo bem o Gameiro, moleque. É, pessoal. Ainda não acabou, mas acho que já posso dizer que estou na semifinal. Já são quase 95 no tempo. Agora é só segurar a bola e esperar o juiz apitar. Que categoria é essa, moleque? De três dedos? Que isso. Boa, Carrasco. Fernando Torres. Devolveu no Carrasco. Isso, Carrasco. Vai aí. Vai, carrega, carrega. Olha o passe no meio. Nossa, dominei mal para caramba. Opa. Acabou, galera. Estamos na semifinal. Não foi um dos meus melhores jogos, mas fiz o suficiente para vencer. Isso é o que importa. Já aproveito, galera, para agradecer muito a presença de vocês que têm acompanhado esses jogos dessa competição. Peço novamente que você deixe aquele like aí no vídeo se você gostou da partida. Quem está chegando agora ao canal, já aproveita e se inscreve para estar acompanhando os próximos vídeos. A gente se vê na semifinal, galera. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. 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 Tchau.